Um, dois, três, seis... Marabô, Marabô Caiala Segura a peteca, mulher Que teu caminho vai chegar Céu azul todo nu Onde a gente passa A dor sempre passará Segura que eu quero é te ver No sorriso de orgulhar Que todo Deus, toda deusa Sabe que tu és mulher de orixa Segura teu barco no rio Que as águas só correm pro mar E já lavou, já levou Onde a mulher passa A cura sempre passará Segura e pede alegria E sonha com teus pés no chão Que vem de lá da natureza Da essência Do seu íntimo Da nascença O umbigo do mundo Da ciência Do seu ventre ser O resplandecer Do nosso futuro Liberdade para toda Da mulher preta Segura as dores do mundo Ainda segue a cantar Marabu 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 Canhá Liberdade para toda Mulher preta Marabu 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 Obrigado.